Nos últimos dias, enquanto Manaus tem conseguido frear o número de casos, o interior mostrou o contrário. Pelo menos oito municípios do estado estão com mais de 400 casos confirmados da Covid-19. A Fundação de Vigilância em Saúde do Estado avalia o crescimento no interior. Desses 62, 60 confirmaram casos da doença. Então a gente observa a dispersão da doença aos municípios do interior. Apenas dois municípios ainda não confirmaram casos de Covid. Tem apenas casos suspeitos, que é Ipichuna e Invira. Dos 61 municípios do interior do Amazonas, apenas Tefé, Silves, Barreirinha, São Gabriel da Cachoeira e Novo Airão decretaram um lockdown como medida extrema para conter o avanço da doença. Mesmo com a crescente de casos em cidades do interior, o número de mortes ainda é maior em Manaus. No entanto, a luz vermelha da emergência já está acesa há um bom tempo nas cidades do interior. Pelo simples fato de só haver unidades de terapia intensiva nos hospitais da capital.